Terminou na noite desta quarta-feira, dia 30, o júri popular dos oito réus acusados no envolvimento do assassinato do policial militar Marcos Alberto Burzanello. O crime ocorreu em dezembro de 2022, em Tangará, nas proximidades de uma boate. Após um longo processo, todos os réus foram condenados e a sentença foi divulgada em meio a um forte esquema de segurança. A sessão contou com grande expectativa, com vários cidadãos reunidos, tanto ao lado de fora do Clube Recreativo Rio Bonitense, quanto em seu interior, aguardando o veredito. Os acusados enfrentaram julgamento por homicídio qualificado, com quatro qualificadoras atribuídas ao caso. O assistente de acusação, Marcos Bote, comentou sobre a importância das condenações, destacando a relevância do veredito para a sociedade e para os familiares da vítima. Foram três dias de intenso trabalho, a defesa, a acusação, se dedicaram muito para o caso, mas agora acabou de sair a decisão e nós tivemos um resultado muito positivo para a sociedade de Tangará, para a sociedade catarinense, para a sociedade brasileira, em que houve a condenação de seis dos oito réus. Os outros dois também foram condenados, mas daí por um delito diferente. Eu acredito que a justiça foi feita, que a família vai se sentir um pouco mais confortada em decorrência dessa condenação e a sociedade num todo vai ter uma maior sensação de justiça. A mãe dos filhos do soldado Marcos Burzanello, sob forte emoção, comentou sobre receber o alívio após a sentença divulgada. Sensação de justiça feita, de gratidão, porque ele era uma excelente marido, um excelente pai, só deu orgulho para nós, só honrou, força e honra que eles prometem. Então, ele só honrou, porque no momento entre força e honra, ele escolheu honrar a profissão dele, ele escolheu honrar. E mostrando que ele não era nem um criminoso, nem um bandido, que ele não queria matar ninguém. Então, ele só me deu orgulho, porque eu tenho muito orgulho da pessoa que ele foi, do pai que ele foi, do mãe que ele foi. A vida dele era só estudar. Então, assim, eu tenho muito orgulho dele. E eu espero que a partir de agora ele descanse, porque a justiça foi feita. David Roberto Andrade, condenado a 22 anos de prisão em regime fechado, recebeu a maior pena. Daniel Ribeiro Galvão, 19 anos e 3 meses de reclusão em regime fechado. Angélica Pedroso, Dávila, Aldair Henrique de Souza da Labrida e Julie Carine de Moraes, cada um sentenciado a 18 anos de prisão em regime fechado. Jonathan Henrique Veiga Ribeiro, condenado a 18 anos e 2 meses de reclusão em regime fechado. Ricardo da Costa e Pedro Paulo Camargo Silva receberam penas de 5 anos e 4 meses a serem cumpridas em regime semiaberto. Isabela, três dias de angústia, de apreensão. Como foi para você ter que recordar todos esses momentos e agora saber que a justiça foi feita? Foi, para mim, esses três dias foram terríveis. E sim, dormi dias pensativos, mas estava confiante em todas as imagens, vídeos e coisas que a gente teve acesso, que a justiça seria feita assim e ela se cumpriu. Ao final do julgamento, o juiz da comarca Flávio Luiz Delantônio encerrou o júri com uma reflexão sobre a importância de uma educação sólida e do papel das famílias na formação de valores éticos e morais desde cedo. Em suas palavras, destacou que é dentro de casa, no convívio familiar, que os princípios se constroem e é responsabilidade de todos cultivá-los para o bem de toda a sociedade. Para concluir, o juiz compartilhou um poema do escritor Braulio Bessa, trazendo uma mensagem de empatia e solidariedade.